Prepara o colete que lava em bala, bebê Eu tô ligado, essa maceta marcada Foi ela que mordeu, olha a carinha de tarada Tá apaixonada, né Bê? Tá apaixonada Do jeito que ela maceta, ela também joga a raba Você acha o que é Tê? Ela é malvada A bunda bate na nuca, pedido, tapa na cara Me responde vagabundo Vem com o verbezinho, é mais uma do menino, arrasta pra cima Tô ligado, essa maceta marcada, foi ela que mordeu, olha a carinha de tarada Tá apaixonada, né B, tá apaixonada, do jeito que ela maceta, ela também joga raba Você acha o QT, ela é malvada, a bunda batida, nunca pedido, tapa na cara Me responde vagabundo Eu vendo é diferente papai, que balance é esse papai? Você tá doido, vai lá, mano? 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 Você tá doido, vai lá, mano?